vocês já estão aí né pessoal tô terminando aqui de limpar de limpar o corredor estão fazendo bagunça ali porque jaraguá do sul não para de chover mas vamos com chuva mesmo eu estava aqui gente eu converso com o outro e vai dando ideias para novos vídeos então vamos conversar mais um pouquinho né porque os meus vídeos são de situações corriqueiras do cotidiano são as rotinas o que realmente a gente vive não é aquela fantasia que muitas vezes a rede social social é nos nos vende tudo lindo maravilhoso aquele sorriso colgante aqueles cabelos perfeitos a corda já perfumado e arrumado tudo trincadinho a tomando aquela aquele aquele drink na beira da piscina todo mundo feliz né a nossa realidade não é assim nós realmente temos que ser felizes e rumo aos nossos objetivos não parar de lutar não parar de prosseguir de caminhar para conquistar né mas não é as mil maravilhas que vendem para a gente muitas vezes em filmes novelas essas coisas né quando eu parei de assistir televisão já vai fazer nove anos que eu não tenho televisão em casa e não me faz falta graças a Deus por isso né e nem rádio né porque não é porque não é qualquer música que eu escuto não meus 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 ouvidos se ferem né com alguns alguns ritmos me perdoa gente mas tem coisa que eu não consigo escutar então por isso eu não escuto rádio né porque eles só colocam aquelas coisas estranhas assim e eu gosto de ficar ali no meu notebook coloca as músicas que eu gosto os filmes que eu gosto e fico assistindo vocês né eu não perco o vídeo de vocês então vamos lá em alguns vídeos que eu já postei provavelmente ele estava falando sobre a gente se movimentar movimentar o corpo não ficar ali gente parado só pensando coisas ruins a tá passando por algum problema fica ali ó morrendo parado só pensando naquilo não tá com problema tá deixa eles ali e vai reagir a eu vou conseguir eu vou conquistar e eu vou fazer o exercício agora levanta os braços bota é levanta os braços bota lá mão lá pra baixo provavelmente em algum desses vídeos já passei algumas é desses exercícios que a gente faz não precisa ser aquela coisa de fitness aquelas mulheres já bombadona aqueles caras já malhadão ai tudo lindo maravilhoso mas a gente nosso corpo ainda tá ferido tá machucado tá com bastante gordura não é verdade eu gente eu não tenho músculo a última vez que que eu fui um médico já para os dois anos antes de ser dessa coisa que tá acontecendo no mundo né e aí me tiram a minha massa cheia de ridículo né então não vamos nem tocar nesse assunto eu estava quando eu comecei quando eu me vi vou explicar direitinho para ficar bem explicado não é verdade então assim eu eu entrei parafuso a uns dois meses atrás quando eu fui me pesar no corpo saúde e na hora que eu subi na balança 109 quilos gente 109 quilos eu tenho um metro e meio eu tenho um metro e meio tem pessoas que eu conheço que tem um metro e sessenta e cinco metro e setenta aí tá com três quilos a mais cinco quilos a mais então tudo sofrendo ai que vida horrível ai eu tô um monstro eu tô horrível nossa como eu tô gorda porque é isso é isso que as pessoas vêm numa pessoa gorda a gordura é causa nojo e pavor nas pessoas isso é verdade gente eu já fui tão humilhada tão humilhada por causa do meu peso por causa do meu corpo que eu fiquei anestesiada durante anos né porque não importa ser bonitinha não importa o cabelo tá arrumadinho ou tá bem vestido não tem que ter a beleza física as pessoas olham só aquela aquela imagem não importa essa pessoa é ruim é perversa é pervertida é imoral não importa tem que ser bonita fisicamente para dizer para chamar atenção das pessoas se a pessoa não é bonita fisicamente ali já é denegrida eu fui muito denegrida sendo uma pessoa bacana legal só que não é todo mundo que fala que eu sou legal gente as pessoas que me conhecem elas olham muito o meu passado eu não sou uma pessoa tenebrosa no passado não cometi alguns erros coisas corriqueiras mas as pessoas se pegam tanto no nosso passado ai Mara você é ruim Mara você é brava nossa Mara você é ignorante ai Mara nossa você tem uma boca suja nossa você é estourada eu sei que eu mudei tá bom demais então gente a gente só vai saber que realmente mudou quando as pessoas começarem a te elogiar eu ainda não conquistei isso porque as pessoas físicas ainda enxergam a Mara mas eu mudei tanto gente ширã muito bonito amara aleatouncate no coração com eles tem apenas um negócio amar野 de mais um negócio que é o que é clinton Peace bela ranzinza amará ramen acá vou cobalar um benchmarks de um é branco meio drapin foi dentro de um país mais ou meio mais como a pessoa mas eu mudei tanto gente de uns anos mais para cá depois do biscuit né o biscuit me reviveu esses meus trabalhos aqui né por causa desse problema desses dois anos né é e caio macai me dar né bastante as minhas vendas não tomo rende fome graças a Deus consigo vender uma coisa ou outra ainda uma cliente ou outra vem me procurar, mas decaiu bastante mas o biscuit ele abriu um leque de possibilidades me fez ser uma pessoa melhor mentalmente só que fisicamente deu um pouquinho de trabalho pra mim, porque eu fico muito tempo sentada, trabalhando ali e assistindo um filme assistindo um vídeo e acabo não me movimentando e isso causou um sedentarismo então a gordura foi virando mais gordura então de um tempo pra cá eu fui criando força, coragem fui vendo pessoas bacanas me incentivando aí começar a comer coisinhas melhores ser mais natural começar a caminhar que eu tinha uma dificuldade muito grande não o físico eu tinha uma perturbação com o ser humano de tanto que eu fui ferida eu tinha medo mas não é medo ai que medo do ser humano não eu tinha medo de avançar nas pessoas a pessoa olhou feio pra mim eu já queria avançar porque eu falava assim por que que tá me olhando feio por que que tá me olhando com cara de nojo o que que eu fiz de mal pra essa pessoa mas porque as pessoas não gostam de gente gorda gente isso é verdade tá as pessoas não gostam de gente gorda as pessoas gorda as pessoas gordas causam uma má impressão é tão chato isso né então a primeira impressão muitas vezes é a que fica o que diz né então eu tenho que me esforçar muito pra me mostrar mostrar o meu interior a minha inteligência a minha boa vontade né pras pessoas não ficarem só olhando pro meu pra minha estética né então tudo isso gente foi causando um mal estar pra mim mas eu comecei a fazer as caminhadas de noite não durante o dia e durante o dia ah eu vou aqui vou ali fazer uma entreguinha que eu já até mostrei pra vocês em alguns vídeos eu fazendo alguma entrega fazendo alguma venda indo na feirinha né é uma atividade física gente sabe então se vocês não conseguem sair de casa ainda que vocês de repente estão com um problema que eu estava algum tempo atrás de ter pânico então começa a se movimentar dentro de casa tem um corredor igual a esse aqui começa a se movimentar anda de um lado pro outro coloca umas duas três músicas começa a se movimentar se mexer mexe pra um lado joga a mão pra cá pra lá gente tudo isso tudo isso se tem um pneu em casa dá um chutinho no pneu chuta pra um lado chuta pro outro vai se movimentando gente porque é necessário o corpo necessita de ser movimentado eu vou fazer cinquenta e dois anos gente agora no dia dezoito do dez tá mas eu me sentia tão cansada tão exausta tão sabe esgotada mas não era de trabalhar era o mental o mental gente mexe muito com o nosso corpo nós temos que reagir mentalmente parar de reclamar parar de de murmurar parar de fofocar parar de sabe de dizer que é um derrotado nós não somos derrotados nós estamos vivos estamos dispostos a vencer nós temos que fazer agir nós temos que cooperar com a nossa mente tá sempre ali pensamento positivo hoje vai ser um dia melhor hoje eu vou conquistar hoje eu vou fazer hoje eu vou aprender e assim por diante então gente nesses nesses vídeos que eu vou postar agora vai ser alguns vídeos dos exercícios que eu faço todos os dias porque eu sei que eu vou estar ajudando vocês e vocês vão estar me ajudando assistindo meu vídeo né vão assistir meu vídeo né gente e aí eu vou estar sendo incentivada que eu vou falar assim não todo dia eu tenho que fazer um exercício novo pra mostrar pro pessoal e eu gente aí vem a grande novidade quando eu comecei há um mês atrás a mudar esse fazer a reeducação alimentar comecei a eu troquei o arroz branco pelo cuscuz comecei a comer mais legumes mais frutas tomando detox eu estou com 107 quilos emagreci 2 quilos gente então olha é a minha é o meu chute inicial então eu consigo eu posso e vou continuar fazendo e você também é 1 quilo por vez é 2 é 3 é 5 é 1 se for o caso mas a gente vai conseguir eu estou conseguindo e você me diz aí se já emagreceu se vai começar hoje a se exercitar a tomar o detox de manhã a comer menos a noite uma sopinha um caldinho né uma vitaminazinha só vamos melhorar sim gente então é essa minha conversa de hoje vou estar fazendo mais vídeos que tem uns assuntos aí perturbadores que eu preciso tá passando pra vocês pra gente é trocar experiência tá bom fiquem com Deus Jesus abençoe amo vocês muito obrigada muito obrigada por estar aqui nos meus vídeos é se inscrevam no canal compartilhem pra mais pessoas reagirem e tá ali da rumo ao crescimento e a conquistar os seus objetivos fica com Deus até Deus belez tchau 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 tchau